É, meus amigos, a novela aí sobre o novo jogo da Netherrealm continua e recentemente nós tivemos uma postagem lá no comicbook.com falando que o próximo jogo da Netherrealm, e neste caso um rumor aí, né, será uma nova IP, ou seja, um novo projeto que não tem nada a ver com Injustice, que não tem nada a ver com Mortal Kombat. E é sobre isso que nós vamos discutir aqui neste vídeo pra vocês, porque eu fui atrás aqui, eu peguei a fonte destas informações, peguei algumas outras coisas que postaram lá no Twitter também, até mesmo um tweet do Jeff Grubb, que é o cara lá que falou do Mortal Kombat 12 ao invés do Injustice 3, que seria o próximo jogo e tudo mais. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre, e vamos lá, cara, vamos nos aprofundar nesse negócio aqui, eu vou trazer tudo pra vocês que tá acontecendo e também aproveitar, obviamente, poder dar minha opinião sobre esse assunto, beleza? Então já deixa o seu likezinho, pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá, cara. Eu já vou até trocar minha tela, porque eu deixei aqui separado a fonte de onde eu peguei esse negócio, tá? Primeiramente, eu vi a notícia, como eu acabei de falar, lá no comicbook.com, e eles trazem uma referência pra esse site do Reddit aqui, pra essa página do Reddit, onde nós temos essas informações sobre essa nova IP. Daí, cara, eu vou ler só essa primeira parte inicial aqui, pra gente poder já começar a discutir, e aproveitar pra poder mostrar pra vocês alguns outros tweets aqui também bem interessantes, vejam só. Tenho informações sobre o novo jogo da Netherrealm. Obviamente, é uma Burner Account que ele fala ali, é uma conta que ele criou apenas pra poder postar ali essas informações, de acordo com algumas coisas que ele vai falar a seguir, se liguem. Não vou fornecer uma prova para os mods ou qualquer pessoa, desculpe, não vou arriscar, por isso que ele criou a Burner Account, eu acho que ele tá falando. Mas apenas salve esta postagem, confie em mim. E aí ele fala, sim, é uma nova IP, tecnicamente falando, e é baseado no Smash Bros. e agora também no Nickelodeon All-Stars, né, que é um jogo bem parecido com o Smash Bros. mesmo aí, com o personagem da Nickelodeon e tudo mais, que disseram, inclusive, que ficou bem da hora, cara, bem divertido. Eu não cheguei a experimentar ainda, se você, meu querido inscrito aí, chegou a dar uma olhada, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse jogo, e aí ele continua dando algumas outras informações acerca disso, ó. É um jogo de tag team, não tenho certeza se isso significa que você escolhe dois personagens e alterna entre eles, ou se cada personagem é, na verdade, um par, ou se cada personagem é um indivíduo e você só troca quando perde um. Tudo que eu sei é que há uma sinergia entre certos personagens, o que implica em equipes personalizadas, entendeu? O que ele tá explicando aqui, eu acho que eu consegui entender mais ou menos, porque, assim, a gente tem vários tipos mesmo de tag teams hoje em dia. A gente tem aqueles onde a gente pode alternar entre os personagens durante a luta, como o Dragon Ball FighterZ faz, por exemplo, né, a gente pode usar assistência dos outros personagens que a gente tem, que não é o principal que a gente tá utilizando, assim como a gente pode trocar pra esses outros também durante a luta, entendeu? Mas nós temos outros também, como, por exemplo, o King of Fighters, que você tem ali três, dois personagens, dependendo do jogo que você tá jogando, né, que você só usa o outro depois que você perde um. É verdade. Então acho que ele ficou meio na dúvida aqui de qual modelo exatamente eles estão seguindo. Eu acredito que deve ser uma parada meio que de tag team, assim, de você conseguir trocar os personagens. Eu acho que seria mais interessante, pelo menos na minha opinião. E aí, cara, eles trouxeram aqui, meus amigos, ó, algumas informações acerca também dos personagens confirmados no jogo. Confirmados, tá? Entre aspas, porque isso aqui é um rumor, hein, galera? Só reforçando mais uma vez. E ele fala aqui, ó, Shaggy, que é o nosso querido salsicha aí do Scooby-Doo, né? Gandalf, Tom e Jerry, Batman, Fred Flintstone, Mad Max, Harry Potter e Ron. E aí ele fala alguma coisa aqui com relação aos direitos dele, que ficou meio esquisito. Parece que eles pararam o desenvolvimento desses dois personagens. Não entendi muito bem. E o Johnny Bravo. E aí ele falou que ele tem conhecimento de mais alguns aqui, mas ele vai dar uma segurada nisso até a revelação oficial do jogo pra nós, entendeu? E aí, cara, um pouquinho mais abaixo aqui, ó, ele passa mais algumas informações acerca da origem do jogo, vamos dizer assim. Vejam só. Disseram-me que a origem deste jogo foi, na verdade, devido aos memes baseados em salsicha entrando em Mortal Kombat na sua forma de ultra-instinto, né? Instinto superior, no caso aí. Que nós vimos, inclusive, no Mortal Kombat Battle of the Realms, eles fazendo essa brincadeira com o salsicha, entendeu? Vocês lembram lá no início que o salsicha, ele abre o logo da Warner ali, pega o Scorpion, alguma coisa assim, ou o Scorpion sai lá de dentro. Não lembro, cara, de como é que é o negócio. Eu só sei que o salsicha tá ali. E aí, continuando, ó. Obviamente, a Netherrealm não colocaria em um jogo como Mortal Kombat. Então, as ideias foram lançadas e a Warner Bros. adorou a ideia de combinar as suas propriedades e estabelecer mais crossovers da própria empresa. Daí, ele cita aqui também o Space Jam 2. Mas o negócio é o seguinte, cara. Nós temos essas informações aqui acerca disso, entendeu? E aí, eu fui um pouco mais atrás, pesquisando alguns tweets e tudo mais assim sobre essas informações. E eu achei o tweet de um cara aqui, ó. Deixa eu até trocar lá pra vocês. onde ele diz que ele achou um trademark, né? Que é uma marca registrada aí do nome Multiversos, que seria o nome desse jogo. Entendeu? Que eles estariam desenvolvendo aí no estilo Smash com as propriedades da Warner. E aí, eu fui dar uma pesquisada no próprio Google, cara, pra poder ver se eu encontrava esse site com essa trademark. E aí, eu acabei encontrando mesmo. Aqui, ó. Nesse Justia Trademarks. Eu não conheço esse site, tá? Se vocês tiverem mais informações acerca dele, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas tá aqui, cara. Registrado aqui como Multiversos. A gente até tem algumas outras informações aqui. E um pouco mais abaixo, tá dizendo aqui, ó. Warner Bros. Entertainment Inc. Como a detentora dessa trademark aqui. Então, assim, tá aqui, mano. Tá registrado e tudo mais. E eu tenho mais um tweet que eu tenho que trazer pra vocês. Antes de eu começar a falar um pouco agora sobre a minha opinião a respeito disso. Vamos lá, ó. Temos esse tweet aqui do Jeff Grubb. Que foi o cara lá que trouxe as informações falando que o Mortal Kombat 12 seria o próximo jogo. Obviamente, ele não confirmou nada. Foi algo que ele ouviu lá de pessoas que ele conhece e tudo mais. E aí, ele fala aqui o seguinte, ó. Este jogo de plataforma da Warner Bros. é real. Mas não é um jogo da Netherrealm. Vamos lá, né? Ele passando a ideia pra nós de tipo. É um jogo que realmente está em desenvolvimento. Mas não está sendo feito pra Netherrealm. Porque não é o estilo de jogo que eles fazem. E aí, entra o ponto que eu quero comentar aqui com vocês em termos da minha opinião. Que eu concordo com o Jeff Grubb nesse sentido aí, cara. Com todas as informações aqui, eu pendo pro lado de que realmente esse jogo deve acontecer. Mas eu também não acredito que esse jogo esteja sendo feito pela Netherrealm. Entendeu? Porque não é o estilo de jogo que eles ali estão acostumados a fazer. Sabe? A gente já teve evidências muito tempo aí no passado deles contratando pessoas pra uma nova IP. Mas ainda assim, eu acho que essa nova IP não seria um jogo estilo Smash Bros. com as propriedades da Warner, saca? Por mais que eu curta pra caramba esses jogos, eu sou muito fã de Smash Bros. O Nickelodeon All-Stars aí, eu ainda não joguei, mas já me falaram super bem dele. Além de eu acreditar que, caso esse jogo exista mesmo, né? Que a gente só vai ter uma confirmação quando a Warner de Serk está sendo feita. Com as propriedades aí que a Netherrealm já tem muito bem estabelecidas. Como Injustice e Mortal Kombat. São jogos que a galera gosta pra caramba. E que nós estamos aí muito empolgados por poder ver o que vem a seguir. Seja nenhum quanto no outro. Eu não acho que eles estejam desenvolvendo esse jogo não, entendeu? Eu tô achando que eles devem ter passado isso pra uma outra empresa, contratado uma outra empresa. E quem sabe alguma equipe da Netherrealm esteja auxiliando. Mas eu não acredito que eles estejam encabeçando esse projeto. No meu pensamento aqui, cara, nós provavelmente vamos ver sim aí um Injustice 3 sendo anunciado. Provavelmente numa TGA da vida que acontece aí no mês de dezembro. Só nos resta esperar aí. E agora, obviamente, eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acham de todas as informações que eu passei aqui pra vocês. Com relação a esse novo jogo aí. No estilo de Super Smash Bros. Esse trademark registrado ali. O que o Jeff Grubb falou aqui. Se vocês concordam também que pode ser que esse jogo exista. Mas não está sendo desenvolvido pela Netherrealm. Sabe, isso foi um equívoco do cara que passou essa informação. Deixa aqui embaixo as suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. E pumos, galera. Tchau, tchau.